Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei fazendo o último processo da pipoca, tá? Que é o processo de armazenar a pipoca, tá? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, então vamos pro vídeo! Bom galera, aqui eu tô utilizando duas bacias, tá? Essa bacia aqui que a gente vai utilizar pra consumir e essa bacia aqui que a gente vai dar pros animais ou enfim, pras sementes, tá? E ó, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão pegar aqui ó, a pipoca, tá? E vamos pegando aqui ó, vocês vão fazer o que? A parte de cima, vocês vão tirar aqui essa parte de cima pra dar pros animais e a parte de baixo também Só vocês vão segurar essa parte aqui do meio da pipoca, ó, só essa parte aqui Então vamos tirando aqui, dar pros animais essa parte aqui ó Então vamos tirando aqui, tá? Ó Depois que a gente tirou, ó, tanto na ponta como aqui embaixo Nós vamos agora colocar essa outra parte aqui pra nós comer, tá? Pra estourar, pra fazer as pipocas, tá? Ó Vamos tirando aqui Ó E ó, tá pronto, tá? E a gente vai separando aqui, deixar aqui num cantinho, depois a gente vai levar e descartar, tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó Como aqui já tá tirado a parte de baixo e tanto a parte de cima Vamos tirar aqui, ó Vamos tirando aqui Ó É bem fácil você fazer esse processo, tá? Ó Não tem mistério, é só conservar as partes do meio pra consumir E a parte de cima e a parte de baixo Pra dar pros animais ou pra segurar a semente pra plantar, tá? Vamos pegar aqui, ó Agora vamos tirar aqui um pouquinho da parte de cima, ó Tirar um pouquinho da parte de cima E vamos tirar um pouquinho da parte de baixo, ó Tá? E agora vamos tirar essa parte aqui Pra nós consumir, ó Separamos aqui Vamos tirar só essa aqui que só tem o meio, ó Ela é bem fácil de tirar, ó Tá? Vamos pegando aqui, ó Vamos tirar aqui a parte de cima Tirar um pouquinho da parte de baixo E agora vamos colocar essa aqui pra nós estourar Pra depois fazer essa hipoca doce, salgada, então, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui Bom, galera, ó Vamos continuando aqui, ó Lembrando, tá? Esse processo que a gente faz é o manual, tá? Então, ó A gente deixou aqui, ó Durante quatro De três a quatro dias aqui A pipoca no sol, ó Vocês percebem que a pipoca Ela tá bem sequinha, ó Se vocês perceberem até o barulho, ó Ela tá bem sequinha E, ó Nós terminamos aqui essa daqui E agora nós vamos pegar aqui Vamos separar aqui as mais feinhas, ó As mais feinhas, como essas aqui, ó A gente vai separando aqui A gente sempre escolhe só as melhores, tá? Essas aqui a gente vai dar só pros animais, tá? Então, já vamos tirando as mais feinhas Pra dar pros animais Ou pra segurar pra semente Tá? Ó Vamos terminando aqui, ó Tá? Aqui, ó Estamos tirando todas as feinhas aqui E as mais bonitas A gente vai se separar pra Nós comer depois, tá? Ó Tô terminando essa daqui, ó Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou terminar aqui De fazer todo o processo E já volto com o resultado final Bom, galera Estamos quase terminando, ó Tive que agilizar aqui o processo Tá? Ó Terminando aqui, ó Tem mais essas duas aqui, ó Essa aqui E, ó Só lembrando, gente, tá? A gente separa Em cima e embaixo Por quê? Porque elas são menorzinhas, tá? Não significa que essas pipoca aqui São ruins, tá? Elas, ó O que acontece é que elas são Como menorzinhas, ó Olha a diferença aqui De uma pra outra, ó Como elas são menorzinhas Acabam ficando menores Só por isso que a gente separa Essa daqui Tanto pra plantar Como dá pros animais, tá? Então, assim, ó Nós vamos pegar aqui, ó E todos esses abugos aqui Que sobrou A gente vai Descartar Porque serve como adubo, tá? Ó Vamos jogar pra lá Tá? Isso daqui serve de adubo Então, ó Vamos pegando aqui Vamos jogando Ó E aqui, ó Agora nós temos Essa daqui Que vai ser servida Pra Tantos animais Como pra plantar E essa daqui A gente vai colocar Num vidrinho, tá? Depois vamos levar Lá pra dentro de casa E pra colocar no vidrinho Pra gente estourar Fazer uma pipoca salgada Ou pipoca doce, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Siga também os shorts Que eu tô postando Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau